Tempo fechado é sinônimo de voos cancelados. No salgão do aeroporto ficaram apenas os passageiros que estão tentando embarcar no próximo voo, como é o caso de José Nadi, que veio a trabalho. O caminho de volta vai ficar mais longo. A gente foi relocado num voo das 23 horas para Belém. Belém a gente vai 2 horas da manhã para BH, chegando em Vitória aproximadamente 5 horas da manhã. O agropecuarista preferiu ir para casa e embarcar amanhã. Para ele, segurança vem em primeiro lugar. Infelizmente o tempo fechou, não teve como a aeronave pousar. A gente vai remarcar a passagem. O aeroporto está fechado para pouso e decolagem. Só pela manhã, dois pousos e uma decolagem foram cancelados pelo mau tempo e pouca visibilidade. Todos os passageiros dos voos da Gol, TAM e Azul, com destinos a Brasília, São Paulo e outras conexões, tiveram que voltar para casa com previsão de embarque para amanhã a partir das 6h40.